Achou? Fala meninas e meninos, eu sou o Maxwell e sejam todos bem-vindos para mais um vídeo. Bom galera, hoje vamos ver como seriam algumas mulheres famosas se elas fossem homens. Sem mais enrolações, para vocês saberem que eu não sou disso, vamos para o vídeo. Bom galera, nada mais justo do que a gente começar com o da capa, né, Fátima Bernardes, se fosse homem. Olha, ficou muito realista, parece que se ela chegasse com essa foto e falasse que esse era o irmão dela, todo mundo acreditaria, porque cara, não parece que é feito. Eu vou chamar ele de Fátima Bernardo. Jojo Toddynho, cara ficou um nego que eu conheço. Que que é isso? Vamos para mais um artista para ver como é que ela vai ficar sendo do sexo oposto, vamos lá galera. Eu esqueci o nome dessa atriz, mas também ficou um homem, como que eu posso falar? Ficou um homem que parece que eu já vi, parece que ela tem algum irmão, parecia, não sei, mas parece muito uma pessoa que eu já vi. Escreva-se, seja bem-vindo. Vamos ver aí, Glório. Glório. Eu acho que a Sandy, né, Sandy da banda Sandy Júnior. Mano, ficou... Parece aqueles caras que estão engraçados na faculdade, sabe? Exito, mano. Se você quer que eu faça aqui uma lista com youtubers ou com outras pessoas, comente aqui embaixo, deixa a lista de pessoas que você quer que a gente possa estar trocando do sexo oposto para a gente ver como é que ficaria essa brincadeira. Agora temos Sabrina Sato, galera. Sabrina Sato, não tiraram a vergonha dela na testa? Ficou parecendo um japonês lutador de Kung Fu. Essa aí já dava para perceber que não é muito natural, por conta do buraco que Sabrina tem perto da boca, tem esse negócio esquisitão aí. Beleza, não parece. Não ficou muito... Temos agora Greto. Gretcho. Vai ser o nome dele. Mano, ficou muito. Muito aquele estilzão gay, tá ligado? Mano, Gretcho. Gretcho. É porque os lábios dela também... Os lábios dela é muito largo. E aí ficou essa coisa esquisita aí. Eu gosto muito da Gretcho, muito mesmo. Agora esse assim... Ivete aí, galera. Tá show de bola, hein? Rapaz, meu amigo. Tá parecendo... Deixa eu ver. Parece alguém, cara. Parece um cantor. Ivete em versão masculina. Parece um cantor que eu conheço. Um cantor aí conhecido, galera. Eu só não tô lembrado quem é. Temos agora aí... Quem será essa? Não conheço. Parece a filha de Gretcho, né? Mas o filho de Gretcho, que hoje é filho. Muito igual, muito igual. Não sei quem é essa. Vamos pro próximo. Não conheço essa artista. Temos agora aí... Agora aí... Larisso Manoelo. Vamos chamar de... Lárico Manoel. Lárico Manoel. Olha só como é que ficou Lárico Manoel. Ficou sensacional. Lárico Manoel, ela linda, espetacular. E cá ficou um cara que ninguém pegaria. Agora temos aí essa... Eu acho que ela é apresentadora do... Globo News, né? Eu não tô lembrado. Mas ficou um cara aí... Ficou com aquela cara daqueles caras que também estudam a faculdade. Vamos pro próximo. Temos aí agora... Como é esse nome, minha filha? Esqueci. Juliano. 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 É, vai ser Juliano. Ele tá parecendo... Alguém do futebol também. Eu não sei quem é, mas ele tá parecendo alguém do futebol. E aí temos esse que sofreu... Alguma coisa desse lado do rosto, né, galera? Teve um... Um problema do lado do rosto. Não ficou natural. Não ficou nada a ver. Né? Essa trilha linda, maravilhosa. Pra mim, a mulher mais bonita que apareceu aqui é ela. Linda, espetacular. Mas ele ficou totalmente esquisito e nada a ver. Não tem nada a ver. Ela é a versão masculina. Isso aí nasceu pra ser mulher mesmo. Mulher mesmo. Não tem como ser homem, não. Temos agora essa atriz, gente, que ficou... Parecido com... Essa mulher... Essa atriz tem um irmão, não tem? Gente... Eu conheço esse homem. Eu já vi esse homem aí, cara. E vamos agora pro último. Infelizmente... Quem é essa atriz eu não conheço. Nunca nem vi na minha vida. Né? Mas dizem que é atriz famosa. Então vamos ver. É... Ficou super natural. Ficou parecendo aquele galã dos anos 90, né? Aqueles galã... Que é feio pra caramba e fala que é galã. Mas, galera, é realmente... Mano, não parece... Não ficou muito parecido ela. Não achei que ficou muito parecido, assim. Não parece. Nada a ver, senhor. Bom, galera. Infelizmente o vídeo acabou de acabar. Se você gostou, deixe seu like. Inscreva-se no canal. E é isso, galera. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo.